Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o consumo de cúrcuma e para quem a cúrcuma não é indicada. Claro que a cúrcuma tem muitos benefícios, potente anti-inflamatória, pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde como um todo, mas tem algumas pessoas que têm que ter cuidado na hora de consumir a cúrcuma, e tem muita gente que quer saber quanto deve consumir ao longo do dia. Vou falar isso para você. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição e sal de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações que eu tenho de novo todos os dias. Você vai amar, com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista para ter esse alerte também. Vamos falar mais sobre a cúrcuma. Claro que, como eu comecei o vídeo aqui falando, a cúrcuma tem muitos benefícios para a saúde. Tem até muitos vídeos aqui no canal falando de benefícios da cúrcuma, uma playlist de receitas com cúrcuma, que eu vou até deixar aqui embaixo na descrição para você. Porque os benefícios, geralmente, são muitos, gente. O primeiro benefício que a gente sempre pensa é a função anti-inflamatória, que a curcumina presente na cúrcuma tem muito estudada já, em podendo melhorar a nossa saúde como um todo. A curcuma, inclusive, pode ajudar a melhorar a função cerebral, a saúde cerebral, a saúde cardiovascular, melhorar a circulação do sangue, a perfusão sanguínea. Então ela realmente é uma especiaria muito interessante. Ela pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol, triglicerídeos, que ajuda, né, nessa questão da perfusão, da circulação mais facilitada. Ela contém antioxidantes, o que ajuda na nossa saúde como um todo, prevenindo lesões por radicais livres, prevenindo outros problemas relacionados, né, a esse excesso de radicais livres no nosso corpo, que poderiam causar doenças ou até mesmo a progressão mais acelerada de algumas doenças. Então, a curcuma é maravilhosa, a gente sabe disso, mas toda a história tem dois lados. E tudo nessa vida tem um porém. Então, existem algumas pessoas que devem ter cautela ou cuidado, ou para quem de fato a curcuma é contraindicada, vamos falar mais sobre isso. Primeira coisa são as pessoas que tomam medicamento anticoagulante, que a gente sabe que a curcuma facilita muito essa questão da perfusão da circulação sanguínea. Então, se você já toma um remédio para afinar o sangue, tomar a curcuma pode ser demais para você. Na dúvida, fala sempre com o seu médico, que te passou o remédio, se a curcuma é ou não indicada. Possivelmente, ele vai te falar que para você usar em um tempero, em um peixe, em um frango, eventualmente, você pode consumir, mas não todo dia, de forma regular. E também não o suplemento de cúrcuma, a gente vai falar mais sobre isso. Outras pessoas que têm que ter cuidado no consumo da cúrcuma são as pessoas que já têm algum tipo de cálculo biliar ou obstrução do biliar. É muito complicado isso, porque a cúrcuma, ela estimula a produção de bile. Então, se você já tem alguma questão ali na sua vesícula, se você tem alguma questão ali no seu fígado próximo à vesícula, a cúrcuma pode, inclusive, prejudicar esse problema. Então, se você já tem alguma questão associada de bile na vesícula, não é? É importante que, mais uma vez, você fale com o seu médico antes e verifique se ela é indicada ou não para você. Tem algumas pessoas também que têm gastrite, que referem que, quando consomem a cúrcuma, sentem mais dificuldade na digestão, não é? Sentem que ela fica... Apesar dela sendo inflamatória, antioxidante, sentem um desconforto por conta do sabor da cúrcuma. A cúrcuma é uma especificidade potente, forte. E, para algumas pessoas que têm gastrite, elas não toleram muito bem a cúrcuma. Isso é engraçado porque, por exemplo, fazendo uma comparação. A gente sabe que a vitamina C presente nas frutas cítricas é cicatrizante. Mas algumas pessoas que têm gastrite não toleram a vitamina C desses alimentos mais ácidos. Então, é só um parênteses. Às vezes, o alimento faz bem para outras coisas, mas depende da tolerância individual da pessoa. E aí, você pode analisar como fica no seu caso ou perguntar para o seu médico ou seu nutricionista na sua cidade o que ele indica para você. As grávidas também têm que ter cuidado com o excesso de consumo da cúrcuma, porque, da mesma forma que a canela, se você utiliza de forma esporádica, num tempero eventual, não tem problema. Mas uma grande quantidade usada diariamente, por muito tempo, pode estimular mais a contração uterina e, então, vai ser, inclusive, talvez até sangramento. Então, mais uma vez, é para ter cuidado e nunca utilizar suplementação, nenhuma suplementação grávida ou amamentante sem conhecimento do seu médico. Essa questão da suplementação da cúrcuma ainda é mais importante a gente reforçar, porque, quando a gente pensa em suplementos que têm, por base, algum tipo de especiaria, algum tipo de condimento, eles são ultraconcentrados, faça o que você utilizaria deles no tempero, porque pensa que você vai utilizar uma colher de chá para temperar frango, ou para temperar um arroz, ou para temperar os vegetais. Aquela colher de chá vai dar uma panela de arroz, ou vai dar 1 quilo de frango, ou vai dar uma panela de vegetais, e, de fato, você não vai comer tudo aquilo sozinha, pelo menos não no mesmo dia, no mesmo momento, então, muitas vezes, o suplemento pode ter uma concentração que equivaleria a 2, 3 colheres daquela, né? Estou chutando, pode variar de suplemento para suplemento, mais ou menos, mas, normalmente, é uma dose muito concentrada, e, nesses casos específicos, tem que ter mais cuidado ainda, e não é indicado. Como eu falei, normalmente, uma colher de chá de cúrcuma por dia, para as pessoas, é uma dose tranquila de ser consumida, para se você não tem esses problemas que eu falei aqui antes, se você é uma pessoa saudável, sem outras condições de saúde associadas. E, considerando que você mesmo vai consumir uma colher de chá, né, pensando que você vai colocar em várias coisas diferentes, ou fazer um chazinho e colocar uma cúrcuma, uma colher de chá da cúrcuma, para você, é uma dose segura para você consumir por dia. Só mais um detalhe, se você, de fato, for optar por consumir a cúrcuma para melhorar a sua saúde, pensando nos benefícios, não adianta você pegar essa colher de chá, que eu falei aqui, que é uma dose legal para consumir por dia, e misturar na água e tomar em jejum. Então, a curcumina tem uma biodisponibilidade que precisa ser favorecida, ou pela pimenta do reino, ou pela gordura. Então, o ideal é que você consuma junto das grandes refeições, ou em algum suco verde, alguma bebida que tenha uma linhaça, uma chia, um abacate, para facilitar a absorção dela. Tenho aqui no canal, também, vídeos falando mais sobre as contraindicações do consumo da canela e do gengibre. Você tem algum outro alimento especial ou tempero que queria que eu falasse mais sobre, para quem não é indicado? Bota aqui para mim embaixo nos comentários, eu vou adorar ver esse comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha. Com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.